Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou trazer aqui uma inspiraçãozinha maravilhosa pra vocês que querem fazer um bolinho de aniversário em casa, que não quer gastar muito, que quer fazer aquele aniversário ficar bem bonito. Então acompanha aí esse vídeo até o final, um bolo simples, pão de ló, já tem massa desse bolo aí no canal, tem receita dessa massa pão de ló. Aqui eu vou colocar um doce de leite, porque a minha cliente, além de ela querer o bolo bem molhado, ela queria com doce de leite. Gente, eu gosto dos meus bolos bem recheados, como vocês estão vendo aí. Depois que eu coloquei, eu fiz aqui o chantininho, gente, bastante leite condensado aí, leite em pó, esse chantininho ficou uma maravilha. E agora eu vou mexer ele bem, texturizei ele bem, e agora eu vou passar aqui no meu bolo. Vou passar o chantilly nele todo, fazer uma camada grossa, porque o chantilly, às vezes ele fica um pouco poroso, rapidinho, ele endurece. Mas é isso aí, colocando leite condensado, tudo se resolve, fica maravilhoso. Fica aí sempre essa dica. Tem muita gente que sabe o que eu tô falando, que já sabe fazer bolo, que diga, ah, como ela é boba. Mas aquelas pessoas que não sabem, que tão querendo aprender agora, que tão iniciando na confeitaria, então já vai uma dica, né? Outra coisa, eu aliso aí com, eu pego a embalagem do chantilly, recorto ela e eu uso pra fazer as texturas, pra fazer o alisamento de bolo. Eu tenho um alisador, mas com essa textura fica muito mais lisinho. E eu prefiro, gente, o acabamento fica muito bom. Aqui eu não fiz o acabamento todo perfeitinho, porque eu vou fazer um trabalho de bico em cima, então não precisa tá perfeitinho em cima. Então aqui, usando o bico da UEM da Wilton, eu fiz aqui, é esse babado aqui embaixo. É o gel sempre que eu uso, é o da Mix, é o corante em gel. E aí eu vou fazendo aí, esse trabalho que ficou lindo, maravilhoso, do entrelaçado. É muito fácil de fazer, é só apertar, inclinar ele pra trás e ir rodando até fazer isso aí. Fica muito, muito, muito bonito esse trabalho. E aí no meio eu coloquei o chantilly, coloquei as pérolas em cima e ao redor eu coloquei os chocobons aqui em cima, branco e preto, que fica uma delícia também. Gente, então ficou assim o bolo depois de pronto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí nos comentários, o que vocês acharam desta decoração. Se vocês querem fazer na casa de vocês, fiquem à vontade. Eu amei, a cliente amou. Ficou muito, muito, muito gostoso mesmo, além de bonito. E se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, tá? Ainda coloquei também uma plaquinha no bolo. E ficou muito bonitinho. Depois eu coloquei e aí eu não tinha colocado ainda. Mas ficou bonitinho a plaquinha, a cliente queria só com feliz aniversário. Então é isso, beijos e até a próxima.